Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom com vocês? Gente, não reparto tudo descabelada, a cabelha é corta agora É, eu vim contar pra vocês que ontem no meu Facebook rolou uma riva, sabe? E vamos lá e fazer uma bebê porn, a ganhadora foi uma do estado de São Paulo Eu vou estar enviando hoje a bebê pra ela, ela comprou um único número e acabou ganhando Foi a Surtuda, era uma cartela de 100 nomes e ela escolheu um nome só E ganhou essa lindeza aqui, olha, ela é do Mood Tut, ela é do Mood Tut É muito linda, 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 linda Tem os olhos azuis, 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 cabelo castanho, 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 castanho É, ela vai com essa roupinha, com essa sandalinha, olha que linda, 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 linda Ela tem manchinhas de frio, tem marquinha de vacina Ela vai com chupetinha, 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 chupetinha Olha a boca dela Muito linda, né? Se vocês gostaram, deixem no comentário, tá bom? Ah, gente, e se vocês quiserem participar das rifas que eu sempre tô fazendo, rifas de bebês report É só vocês irem no meu Facebook Gente, espero muito que esse vídeo esteja relaxando vocês Pra vocês terem aquele soninho que todos merecem, 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 merecem Hoje eu vim mostrar pra vocês de novo meu trabalho Sim, gente, é eu que faço os bebês Eu vendo e faço rifas diariamente É... Pra as pessoas terem oportunidade de terem uma bebezinha como essa O valor da rifa Eu sempre passo de 12 a 15 reais Já imaginou você ganhar uma bebê report por 15 reais? Foi o que aconteceu com a dona Andréia De São Paulo Andréia Martins Ela ganhou essa bebezinha por apenas 15 reais Ela comprou um nome só, pagou 15 E foi a sortuda Eu vou mostrar algumas coisas De bebês, a report aqui pra vocês, tá bom? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Olha, gente, também O que ela traz Olha Eu implanto fio a fio Com agulha 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 Própria Própria Para Implante 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 Ela é muito linda, viu? Então, gente, deixa eu pegar algumas coisinhas dela ali Não vou mostrar dela não, é de todos os pescafazos, tá, gente? Tem algumas coisinhas aqui Eu vou estar mostrando pra vocês Eu lembro que tá enfiando com as bebês aí vibras Com as bebês, 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 bebês... Por aqui Eu não quero tirar seu sono Olha, sapatinho, 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 sapatinho Vermelho, esse aqui, esse aqui, é um branquinho, 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 branquinho. Sim, gente, eu mando a bebê vestida, com roupinha, sapatinho, mando duas fraldas, uma na bebê e uma extra. Vai mamadeira, chupeta, prendedor, chupeta, pulseirinha, maternidade, 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 maternidade. É, vai com jogo de pente, 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 escova, pente, 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 pente. E, olha gente, graça, 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 que lindo, 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 quando eu viste de hominho, aí vai com essa alfa, esse sapatinho é a alpinha de hominho. Às vezes a pessoa pede com corpinha de menino siliconado, já vem com sexo, menino. Ou então, a pessoa veste, a de corpinha de tecidos, veste tanto de menina como menino. Então, veste a alpinha, tanto de menina como menino. Olha gente, olha, aqui tem vários sapatinhos, tem esse, tênisinho, 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 tênisinho. Tem essa sandalinha aqui. Olha que graça, tênisinho. Gente, eu acabei de acordar agora e vou montar um bebê que tá colando o cabelo. É que eu implanto o cabelo e depois eu coloco cola por dentro da cabeça e deixo secando do dia pro outro. Pra depois montar, 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 montar. Aí depois tem as vaginhas. Tem essa vaginha lilás. Essa lacinha tem várias, tem várias, várias, várias lacinhas. Tem tem crochê, 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 crochê. Tem uma manha. Tem essa meinha. Bem... Eu espero que vocês estejam relaxando aí, tá, gente? Essa é a minha intenção. É fazer vocês relaxarem, 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 relaxarem. Relaxem, e assim a gente compra os montes aí, coloca o olho. Então, mas é quase um bebê real, 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 real. Libres, libres, libres. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês gostaram do vídeo de hoje. Não é parte de esse cara de somnia. Nem lavei o rosto ainda. Tô... Aqui na cama ainda. E resolvi gravar pra vocês enquanto a casa tá em silêncio. Beijos. Tenham todos uma ótima noite. Até o próximo vídeo. Tchau.